Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server e trago aqui para o canal toda semana vídeos e lives sobre o tema Banco de Dados SQL Server e também sobre a carreira do DBA, esse que é o administrador do Banco de Dados SQL Server, é o profissional que cuida desse Banco de Dados. Se o seu intuito é ser um DBA, é começar a trabalhar com o Banco de Dados SQL Server, tenha certeza que você está no local certo, que você vai aprender muito para começar a sua jornada, a sua carreira como um DBA SQL. Na aula de hoje eu quero abordar um tema bem interessante para você que está tendo alguma dificuldade em ter um ambiente, um laboratório, para poder praticar, botar a mão na massa no seu estudo sobre o Banco de Dados SQL Server. No ano passado eu já fiz um vídeo aqui, mais ou menos nesse estilo, mostrando como que você pode montar um ambiente de estudos na nuvem da Amazon, que é o AWS. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer isso na nuvem da Microsoft, que é o Azure. Além de poder praticar com o Banco de Dados SQL Server depois de criar esses ambientes, Nessa aula você vai aprender também a fazer algumas coisas aqui dentro do portal do Azure, essa que é a nuvem da Microsoft, então você vai acabar aprendendo aí por tabela também a como criar alguns recursos dentro do ambiente de nuvem da Microsoft. Então presta bem atenção e acompanha comigo aqui na minha tela. E antes da gente começar, peço para você deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário e também compartilhar com as pessoas aí que você conhece, que também querem estudar e aprender mais sobre o Banco de Dados SQL. Bora lá? Vamos aqui então comigo na minha tela. Vamos começar pela criação da conta. Eu vou entrar aqui, portal.azure.com. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também, esse link para você poder acessar aqui o painel da Microsoft dentro do Azure. De cara aqui ele já me dá a tela de login, e aí você vai clicar aqui, se você não tem uma conta ainda, você vai clicar aqui nessa opção, cria uma conta. Você vai clicar aqui, ele vai abrir aqui a informação para você digitar um e-mail, esse e-mail tem que ser Microsoft, arroba Outlook, arroba Hotmail, enfim. Você vai colocar aqui o seu e-mail, ele vai abrir as opções para você colocar suas informações particulares, seu nome, algumas informações que ele vai te pedir para fazer o seu cadastro. É importante destacar também que ele vai te pedir um cartão de crédito. Isso significa que de cara você já vai sair tendo que pagar alguma coisa? Não. Quando a gente fala do ambiente de nuvem, lembre que você só paga aquilo que você utiliza, mas eles pedem durante a fase do cadastro para que você já deixe um cartão de crédito configurado. Então, você vai preencher essas informações, ele vai pedir para você confirmar o seu cadastro lá no seu e-mail que você escolheu aqui. E aí, então, quando você estiver já com o seu cadastro pronto, você vai voltar aqui, é portal.azure.com. E aí, sim, você vai fazer o seu login, colocando o seu e-mail e senha que você cadastrou anteriormente, beleza? Eu já estou aberto aqui com o meu portal, já estou com a minha conta conectada aqui. Essa é a cara inicial aqui. Quando você criar a sua conta, você vai ver algo muito parecido. Provavelmente, essa parte aqui, onde nós temos algumas coisas recentes, recursos recentes que eu utilizei já, não vai ter no seu, se a sua conta for nova, porque você nunca utilizou. Mas essa é a carona inicial aqui do portal do Azure, que é a nuvem da Microsoft. Bom, nós vamos aqui pensar, então, em dois modelos de criação de recursos que vão te auxiliar aí nos seus laboratórios. Imagina que você precisa praticar um pouco de desenvolvimento de query, o TSQL, que é a linguagem que a gente desenvolve dentro do SQL. Começar ali a trabalhar com a parte de select, insert, update, delete, criar proceder, enfim. Enfim, você precisa ter um ambiente para poder praticar isso, só que a sua máquina aí na sua casa, ela é fraca, não tem muita memória, não tem CPU. Enfim, você não vai conseguir instalar o SQL aí para você poder praticar. Então, essa que eu vou te mostrar aqui, a primeira opção que você tem dentro do portal, é uma excelente possibilidade para que você possa praticar, principalmente, as questões de desenvolvimento. Por que eu estou falando, principalmente, a questão de desenvolvimento? Nós vamos iniciar aqui com um recurso chamado Azure SQL Database. Nada mais é do que um banco de dados aqui, SQL Server, que você consegue utilizar dentro da nuvem, só que você só tem o recurso do banco de dados em si. Você não vai precisar fazer instalação, você não vai aplicar patch, você não tem, por exemplo, o SQL Agent para fazer configurações de jobs, enfim. É mais mesmo a base de dados, é um conceito de banco de dados um pouco diferente daquele tradicional, que a gente está acostumado a falar quando a gente fala do SQL Server mesmo, on-premise, instalado mesmo, onde a gente vai lá, baixa o setup, faz a instalação, faz todas as configurações. É um conceito um pouco diferente. Então, essa é uma opção que você pode utilizar, muito barata, por sinal, você vai ver aqui comigo daqui a pouco que é bem baratinho para você ter esse ambiente. E você consegue desenvolver ali as suas queries e praticar bastante a parte de desenvolvimento. E aí, num segundo momento, eu vou te mostrar como criar uma máquina virtual. Ela tem um custo, já vou te adiantando aqui que ela tem um custo mensal, mas com algumas dicas que eu vou te dar aqui, você consegue reduzir bastante esse custo e ficar algo aceitável como um ambiente de testes para que você possa fazer os seus laboratórios e tudo mais. lembrando que o intuito dessa aula, desse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, é ajudar no cenário onde você não tem uma máquina que suporte o seu laboratório de estudos. A gente precisa, principalmente quando está começando a nossa carreira, a gente precisa aprender tecnicamente a parte teórica, mas é muito importante que a gente possa praticar. E aí, esses ambientes vão te ajudar a praticar quando você não tem os recursos locais para fazer isso. Então, bora lá, vamos começar aqui pelo Azure SQL Database. Existem várias formas de você chegar até o ponto de criação desse recurso. As mais comuns são, você vem aqui nessa barrinha de pesquisa aqui em cima e digita SQL espaço database. Aí ele vai aparecer aqui as opções para você. Como está em português aqui para mim, é bancos de dados SQL. Aí eu vou clicar aqui sobre ele e ele vai lá para a tela do recurso para criação, alteração do que já existia, ok? Você tem a opção também, se tiver já aqui marcado algumas opções, se você já utilizou o portal, ele vai aparecer aqui um menu rápido para você. Tem os recursos recentes criados aqui embaixo também. Você tem esse menu lateral aqui, que você pode procurar, clicar em todos os recursos, por exemplo, ou direto aqui mesmo em bancos de dados SQL. Enfim, como você pode ver, tem várias formas. Vou digitar aqui SQL Database. E vou clicar aqui, bancos de dados SQL. Essa aqui é a cara inicial da parte onde você cria o recurso do Azure SQL Database, que é esse banco de dados que eu falei para você, que você vai poder praticar o seu desenvolvimento. No meu caso, eu já tenho dois criados aqui na minha conta. Então, eles já aparecem aqui para mim. Muito provavelmente, se a sua conta é nova, não vai ter nada aqui nesse grid, vai ter um botão azul aqui no meio, dizendo se você deseja criar. Você pode clicar nele ou você vem aqui na lateral, tem um botãozinho criar com um mais. Eu vou clicar aqui nele, criar, e aí ele vai carregar a tela de configuração para a gente começar a criar esse recurso. É bem simples. Presta atenção. São pouquinhas coisas só que você vai precisar ajustar aqui, mas é bem simples. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa configuração aqui. Deixa eu puxar a barrinha para cá. Beleza. Aqui. Legal. Então, vamos lá. Criação do banco de dados SQL, do Azure SQL Database. Aqui vai aparecer a sua assinatura, que é a conta que você criou. Beleza? Aqui em grupo de recursos, o que é o grupo de recursos? De uma maneira bem simples de entender. É um agrupador. Imagina que você vai criar um Azure SQL Database, depois você vai criar uma VM, aí você vai criar uma outra VM, depois você vai criar uma parte de monitoramento, vai fazer algumas coisas de configuração de segurança, vai criar um Key Vault. São vários recursos que existem dentro aqui do Azure. O grupo de recursos é um agrupador, ou seja, você consegue alocar vários recursos dentro desse grupo, e aí depois, lá na parte de faturamento, para você ver os custos, para você ter o controle, quais recursos fazem parte de uma determinada conta, você consegue utilizar através desse grupo de recursos. Então, nada mais é do que um agrupador. Aqui ele sugeriu um que eu já tenho, mas eu posso clicar aqui em novo e criar um novo, que é o que eu vou fazer junto com você. No seu, provavelmente, vai estar em branco, aí você vai clicar aqui em novo e vai fazer essa configuração. Vai colocar o nome ali que você deseja para o seu grupo de recursos. Vamos aqui agora para a parte de detalhes do banco de dados. Inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que dar um nome aqui para o nosso banco de dados, beleza? E vamos ter que escolher um servidor. Espera lá, Caio, você falou que é simplesmente um banco de dados. Agora você está me dizendo que vai ter que dar um nome para um servidor. Funciona assim, esse servidor é como se fosse uma casca, é como se fosse a sua instância que você vai ter o seu banco de dados dentro dele, beleza? Você pode ter um servidor ao qual você vai alocar esse banco dentro dele, ou você pode criar um servidor novo para cada Azure SQL Database que você criar, beleza? O importante de você entender aqui que esse servidor não é uma VM, não é uma máquina onde você vai se conectar. É apenas aqui mesmo um controle ali de recursos alocados para aquele banco de dados, beleza? Então, a gente vai dar o nome aqui do banco, vai dar o nome para o servidor. Você pode escolher um que você já tenha, no meu caso aqui ele está sugerindo esse aqui que eu já tenho, ou eu posso clicar aqui também em criar um novo e criar um servidor novo. Você já vai ver isso comigo, eu vou fazer junto com você, beleza? Por hora, vamos fazer essas configurações. Então, eu vou vir aqui, vou clicar em criar novo grupo de recursos e vou dar um nome. DBA Azure. Vou dar esse nome. Você pode dar o nome que você quiser, beleza? Vou clicar em OK. OK, ele já apareceu aqui para mim. Agora, nome do banco de dados. Eu vou colocar aqui, DB, DBA Azure. Você pode dar o nome que você quiser ir também para o seu banco de dados, ok? Agora, servidor. Se eu clicar aqui, ele vai me dar os que eu já tenho para eu escolher. Nesse caso, eu quero criar um novo. Eu vou clicar aqui em criar novo. Quando eu clico em criar novo, olha só o que aparece aqui para mim. Eu estou criando, lembra, aquela casca, aquela capa, o servidor. É onde vão estar vinculados, por exemplo, o meu login, qual que vai ser o login e senha que eu vou utilizar, onde que esse banco de dados vai estar localizado e por aí vai, ok? Então, primeiro aqui nós vamos dar um nome para esse servidor. Lembrando que esse nome vai fazer parte da string de conexão a esse ambiente, ok? Então, eu, por exemplo, vou dar um nome aqui e aí ele vai ficar esse nome, .database.windows.net. Quando a gente for se conectar nesse banco de dados lá no Management Studio, beleza? A localização, ele está sugerindo aqui para mim East US, porque é onde está configurado aqui o padrão da minha conta. O seu pode ser que ele já apareça aqui, o sul do Brasil. Então, isso aqui pode variar de conta para conta, mas a gente pode clicar aqui nessa setinha e escolher uma localização. Eu já vou te mostrar também o porquê que isso é importante, tá? Aqui na autenticação, a gente escolhe o modelo de autenticação. Vamos deixar aqui esse padrão mesmo, autenticação do SQL. Vou dar um nome para esse login que eu vou escolher para me conectar nessa instância. Lembra, no SQL on-premise, quando a gente instala o SQL, por padrão ele vem o SA. Lembra que é o sysadmin, que você pode ser o administrador daquela instância. Aqui ele está pedindo um nome que você pode dar para esse login, que também vai ser o administrador desse ambiente. E a senha desse cara, e aí aqui embaixo tem a confirmação da senha. Vamos lá, vou dar um nome aqui, ele vai se chamar SRV DBA Azure, ok? Você pode dar o nome que você quiser. É importante destacar que você não pode ter palavras reservadas aqui na criação, beleza? Ele está com um chequezinho verde aqui, então significa que passou o nome que eu escolhi. Localização, vou clicar aqui, e aí você tem essa série de localizações aqui que você pode ter. Pode ser que o seu já tenha vindo aqui com o sul do Brasil, beleza? Para você escolher. No meu caso aqui, ele até não deixa, por conta da minha assinatura. Eu vou escolher aqui o East Us 2, ok? Que é o que eu costumo utilizar, e geralmente é a região mais barata que tem. Como não é nada de produção, é apenas para testes, para estudo, não tem problema estar nos Estados Unidos, por exemplo, se eu tiver um pouquinho de latência ali de conexão, para mim não tem problema, tá? Vou dar um nome aqui, DBA Azure, ok? Coloquei o nome aqui do meu logon, você vai dar o nome que você quiser ir para o seu. Vou pôr uma senha aqui bem forte, sugiro que você faça o mesmo. Ele dá aqui até uma série de informações, olha, que você precisa ter para colocar essa senha, quais são as regras para você colocar essa senha. Sugiro que você ponha uma senha forte aí para não correr riscos, beleza? Configurado isso, vou dar um OK aqui. Meu servidor foi configurado, ok? Agora vamos para essa parte aqui de baixo, ela é bem importante também. Nessa aqui do pool, elástico, não vem ao caso nessa aula, nesse momento. Você pode deixar marcado com não, mas essa aqui pode ser uma configuração interessante para alguns tipos de laboratório que você possa fazer. Para esse caso aqui específico, não, tá? Agora nós vamos aqui para a computação e armazenamento. Aqui ele traz como padrão para mim. Ele está mostrando como padrão. Usando a geração 5, 2 V-Cores, 32 GB de armazenamento, zona redundante desabilitada, enfim. É a configuração de recursos para esse servidor aqui que vai receber esse banco de dados que a gente está criando. Eu vou clicar aqui agora, configurar banco de dados, ok? Vou clicar aqui. E aí nós temos dois tipos de medidas que cada um desses tipos, ele me oferece alguma certa quantidade de recurso, de uma maneira, e também tem um custo diferenciado, tá? Aqui nós temos um modelo baseado por V-Core, que é como se você tivesse, por exemplo, eu quero uma máquina com 4 CPUs, eu quero uma máquina com 8 CPUs, e aí é uma quantidade fechada ali que você já sabe de cara quanto é de recurso, de hardware, e aí você paga por isso. E existe o DTU. O DTU é uma unidade de medida que a Microsoft determinou aqui para o ambiente de nuvem dela, que é uma soma de recursos, e aí, ao invés de você contratar o recurso específico, você contrata a quantidade de DTUs. Então, existe essa diferença que você pode optar aqui na hora da criação. Para esse nosso exemplo da aula de hoje, o que eu quero mostrar para você é essa opção aqui, modelo por DTU, e nós vamos escolher a opção básica para cargas de trabalho com menos demanda. Porque, lembra, o que a gente quer aqui é só um ambiente para você poder desenvolver query, praticar aí o seu desenvolvimento. Então, a gente quer pagar o mínimo possível, beleza? E essa opção aqui do DTU, no modelo BASIC, no modelo básico, é a que te oferece a opção mais barata para você poder utilizar aqui o ambiente, beleza? Reparem, por exemplo, que hoje está selecionada aqui essa opção. O uso geral, opções de armazenamento de computação escalonáveis. Tem algumas configurações aqui embaixo, mas dá uma olhada aqui nos valores que ele oferece aqui para que você tenha uma máquina por um mês ligada ali para você utilizar um valor bem salgado, R$ 2.000 por mês. Lembrando que é tudo baseado em dólar, então, fica sempre caro. Mas a gente vai escolher essa opção por DTU. Eu vou mudar aqui para DTU. E aí, olha só a diferença que deu aqui nos valores. Deixa eu só mudar aqui. Opa! Aqui. Fica melhor para visualizar. Então, eu escolhi o modelo por DTU. Ele vai me entregar no Basic 5 DTUs, ok? É a quantidade máxima aqui que tem no modelo Basic, mas o meu custo, ou seja, esses 5 DTUs é uma performance bem baixa. Mas isso não é problema em relação ao que você vai fazer de desenvolvimento para testar, tá? E aí, o que chama a atenção é aqui, o custo estimado no mês, né? Então, para você ter esse ambiente aí o mês todo para você estudar, praticar, você vai ter um custo aí aproximado de 27 para 28 reais. Lembrando que isso é baseado no dólar, pode aumentar um pouquinho, pode diminuir de acordo com o câmbio aí, beleza? Informações extras aqui. Ele dá 5 DTUs para você, né? De desempenho. Eu já posso te adiantar. Isso não é uma potência, é bem basicão mesmo, mas você consegue utilizar de uma maneira muito tranquila aí para desenvolvimento. E aí, ele fala aqui que você vai ter um tamanho máximo do tamanho do seu banco de 2 GB, ok? Então, eu vou selecionar essa opção, vou clicar aqui em aplicar. E aqui, por final, nessa parte da redundância do armazenamento de backup, eu não vou nem querer me preocupar com essa parte de backup, tá? Eu poderia deixar aqui no padrão, mas você pode escolher essa opção aqui, armazenamento de backup com redundância local. Já é mais do que suficiente aí para o que você precisa. Beleza? Então, agora eu vou clicar aqui em avançar. Avançar, ele vai para a parte de rede, tá? Aqui na parte de rede, a gente, por padrão, não precisa mexer nada, não precisa alterar nada, tá? Pode deixar assim mesmo. Vou clicar aqui agora em avançar, ele vai para a segurança. Também não preciso fazer nenhuma alteração aqui. Posso clicar em avançar, ele vai para configurações adicionais. Aqui é importante só você ajustar essa parte aqui, ó, que em português está como ordenação, mas é o que a gente chama de collation do banco. Por padrão, ele te oferece essa collation aqui. Mas eu sugiro que você troque aqui no final de AS para AI. O que significa esse AS? É acente sensitive, ou seja, ele vai diferenciar palavras que têm acento de palavras que não têm acento, beleza? Então, para não ter nenhum problema ali na hora do desenvolvimento, para não ficar um pouco mais difícil, complexo, confuso, para você nesse momento de aprendizado aí, sugiro que você mude aqui para AI. É só clicar aqui, apagar o S, colocar o I, e aí ele já vai dar o verdinho aqui que vai estar tudo ok, beleza? Só mudar isso, posso dar um avançar, avançar de novo, e criar. Ele vai dar um resumo aqui, né, de tudo que a gente configurou, vai falar aqui o preço estimado no mês, tal, eu dei um criar, ele está validando aqui o processo para mim agora, e agora aqui em cima a gente já pode ver que ele começou a enviar a implantação desse banco de dados, e em alguns poucos segundos ou no máximo minutos, o recurso aqui já vai estar criado para que a gente possa fazer a utilização. Ele sumiu aqui a mensagem de cima, mas ele está aparecendo aqui para mim, a implantação está em andamento, alguns poucos minutos aí ele já vai aparecer para nós, tá? Enquanto isso, você pode já ir abrindo o seu Management Studio, ok? Nós vamos utilizar o Management Studio na nossa própria máquina aqui de casa, eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, você vai usar a sua própria máquina com o Management Studio nela para se conectar nesse banco do Azure SQL Database que a gente acabou de criar juntos, que está lá na plataforma do Azure, e esse banco está alocado, lembra que na minha configuração eu fiz aqui? Lá numa região dos Estados Unidos. Bacana, né? Vamos ver lá se já voltou aqui, está fazendo a implantação, mais alguns segundinhos aí ele já deve estar finalizando, já criou aqui alguns passos, na sequência ele já vai nos dar a mensagem aqui que o recurso foi criado. Enquanto ele cria aqui, eu vou abrir já uma nova aba, vou entrar aqui portal.azure.com, ele já vai carregar de novo aqui o portal para mim, como eu já estou logado, ele já vai perceber, então eu vou deixar aqui essa aba criando o recurso, beleza? E nessa outra aba aqui, nós já vamos partir para a parte da VM, da máquina virtual. Como que a gente procura aqui e encontra para criar o recurso da máquina virtual? No meu caso, ele já está aparecendo aqui, mas é só vir aqui em cima e digitar máquina virtual. Aí ele já vai aparecer aqui para você no menu, é só você clicar e ele vai aparecer a mesma coisa que apareceu lá quando a gente foi criar o Azure SQL Database, lembra? no meu caso, ele aparece alguns aqui porque eu já tenho máquinas criadas, no seu, provavelmente não vai ter, vai ter um botão aqui, você pode clicar nele para criar ou clicar aqui em cima em criar, igual nós fizemos lá com o Azure SQL Database, beleza? Antes de continuar aqui, deixa eu só confirmar se já terminou a criação do recurso lá. Opa, já finalizou, então, a implantação foi concluída. Levou aqui aproximadamente dois minutos a dois minutos e meio para fazer a criação. Muito rápido, né? A gente conseguiu rapidinho aqui já criar um banco de dados lá nos Estados Unidos na plataforma aqui do Azure. Agora eu vou clicar aqui em ir para o recurso. Clico aqui, ele vai abrir a cara aqui do meu banco de dados que eu acabei de criar. Existe uma série aqui, se você olhar na lateral, uma série de opções no menu. Isso daqui, para cada um desses itens, você tem muita coisa que você pode alterar, ajustar, configurar, funcionalidades que você pode acrescentar no seu banco de dados do Azure SQL Database, enfim, é bem completo mesmo essa solução, mas o que nós vamos fazer aqui agora, tá? Nós vamos focar em acessar esse ambiente, fazer uma configuração aqui de firewall e acessar esse ambiente para que você possa fazer o mesmo aí e assim já começar a praticar o seu desenvolvimento, beleza? O que a gente precisa ter de atenção aqui? deixa eu só mostrar algumas informações importantes para vocês aqui. Primeiro, ele está falando aqui a informação da localidade do meu banco de dados, está falando que ele está online, ok? Aqui mais para o lado, eu tenho as informações do nome do meu servidor, lembra que a gente falou dessa string aqui? Então, o nome do meu servidor ficou srvdbaazure.database.windows.net. É esse caminho que eu vou utilizar para lá no meu Management Studio se conectar nesse banco de dados aqui, tá? E aí, outra informação legal aqui é a camada de preços, que ele mostra aqui para você que está na Basic, no básico que a gente configurou lá do DTU. Antes de a gente tentar conectar, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Aqui, quando você passa o mouse, ele aparece um botãozinho para copiar. Então, você pode clicar aqui, ele vai copiar a string de conexão. ou você só seleciona aqui e copia, tá? Então, eu vou passar o mouse aqui, clicar, vou lá no meu Management Studio, vou abrir aqui uma conexão, vou colar aqui dentro e vou pegar aqui o meu usuário que eu configurei lá, DBA Azure e vou pôr a minha senha. Quando eu tentar me conectar, o que vai acontecer? Perceba que ele me deu uma mensagem aqui que ele não me deixou conectar porque eu não tenho acesso nesse ambiente, não está liberado acesso para o meu IP nesse ambiente. Por padrão, esses bancos de dados que você cria na plataforma de nuvem, eles já vêm todos bloqueados para que não sofra invasão, para que, de fato, acesse o ambiente apenas quem deve ser autorizado a acessar. Como eu não fiz nenhuma configuração de Firewall ainda, quando eu tentei conectar, ele me deu a mensagem aqui que eu não tenho acesso através desse IP, o endereço de IP o seu cliente não tem acesso a esse servidor. Beleza? Aí eu tenho algumas alternativas. Eu posso clicar aqui em entrar, ele vai pedir a minha conta da plataforma do Azure. Sabe a que você estava criando lá os recursos? Você pode se logar aqui e aí automaticamente ele vai abrir essa parte aqui de baixo para você, perguntando se você deseja adicionar já. Ele já reconheceu o meu IP aqui da minha máquina de casa e aí ele te dá a opção aqui de você já selecionar e clicar em OK para ele já criar essa regra para você lá dentro do portal. Existe essa possibilidade, mas o que eu recomendo que você faça mesmo é antes de começar o acesso, eu vou voltar aqui, é você vir aqui no painel e aqui em cima tem um botão chamado definir o firewall do servidor. Você vai clicar nesse cara e a gente vai configurar o firewall aqui para permitir acesso a partir do IP, no meu caso aqui da minha casa, no seu caso você vai colocar o IP aí da sua casa do seu computador, beleza? Para que só você tenha acesso ao ambiente e fique mais seguro. Vou clicar aqui, ele vai me abrir essa janela, ele vai me trazer uma série de informações, você não precisa mexer praticamente em nada aqui. A única coisa que você precisa fazer é adicionar uma regra para que permita que o seu IP possa se conectar aqui nesse banco de dados, beleza? Se você reparar, a própria plataforma já identifica aqui o seu IP que você está conectado. Esse aqui, ele fala que é o IP do cliente, é o meu IP, é o IP da minha máquina aqui que eu estou utilizando para gravar esse vídeo para vocês. Ele mostra aqui qual que é o meu IP. Aí você pode vir aqui e digitar um nome para essa regra, colocar o IP aqui e IP aqui, beleza? O que é o IP inicial e o IP final? É quando você quer liberar o acesso para um range de IPs, tipo o que começa com 1 e termina, final 1, e termina com final 10, por exemplo. Você pode colocar um range aqui. Nesse caso, no inicial e final, você vai pôr o mesmo que é o seu IP e da sua casa. Você pode fazer isso digitar ou ainda mais fácil. Olha como a Microsoft facilita para a gente. Está vendo esse botãozinho aqui em cima? Adicionar IP de cliente. Basta você clicar aqui e... Tcharam! Apareceu aqui embaixo. Ele já preencheu para mim. A gente acaba ficando preguiçoso com a facilidade que a Microsoft faz para a gente aqui. Esse botãozinho já coloca aqui para a gente os IPs. Eu posso deixar com essa regra aqui mesmo, com esse nome de regra se eu quiser, ou posso vir aqui e dar um outro nome. Vou colocar aqui, por exemplo, Caio Casa. Beleza! Já adicionei aqui. A regra está adicionada. Ou seja, já está liberado para que eu possa me conectar. Se eu vou clicar aqui em salvar, você faz o mesmo aí e boa, vai estar liberado para você fazer a conexão. uma informação importante. Pode ser que, daqui a algum tempo, você tente se conectar e não consiga. Por quê? Geralmente, a gente tem o IP da nossa casa, é o IP dinâmico, não é o IP fixo. E, de tempos em tempos, o nosso IP de casa acaba mudando. E aí, pode ser que agora o meu não é mais 19184, ele passa a ser 19185, por exemplo. E aí, esse IP aqui não vai bater mais com o nosso, não vai estar liberado. Então, se você tiver alguma dificuldade para acessar, lembra de vir aqui na configuração de Firewall e confirmar se está liberado para o seu novo IP, esse que você precisa para acessar, beleza? Aí, você pode adicionar um novo e se quiser, até recomendo, excluir o antigo para ficar sempre o mais protegido, o mais seguro possível o seu ambiente. Mesmo sendo um ambiente de testes, de estudo, é legal você ter essa segurança, beleza? Então, eu já cliquei em salvar aqui, está tudo certo, vou fechar aqui, vou voltar lá no meu Management Studio e vou tentar a conexão agora. Conectar e, boa, já estamos conectados aqui. Deixa eu puxar para cá. Olha só que legal, o íconezinho aqui fica até diferente porque é o Azure SQL Database. Aqui nós temos aquela string de conexão, lembra? Que eu falei para você quando a gente estava criando. aqui eu estou conectado com esse login aqui, que é o meu login Sysadmin. E aí, olha que interessante como que fica aqui a dinâmica, no Azure SQL Database. Lembra que eu falei que ele não é uma instância que você tem todas as funcionalidades, ele é um banco de dados que você pode consumir esse banco de dados. Então, basicamente, ele tem aqui o banco mesmo e a questão de acesso, que são os logins que você pode criar para acessar esse banco, beleza? Dentro aqui de banco de dados, eu vou expandir e ele já tem aqui criado aquele banco de dados que a gente criou lá no processo de criação dentro do portal, lembra? DB, DBA, Azure. E aqui, daqui para frente, é o que você já deve estar habituado, já deve ter visto. Vou abrir uma query aqui nova e posso fazer o create table tab 01, por exemplo, id small int insert into tab 01 values 1, por exemplo, e depois select asterisco from tab 01. Vou fazer a criação da tabela, vou inserir um dado nela e agora vou ler essa tabela. Exatamente como se você estivesse usando um banco de dados local aí na sua máquina. Só que a diferença é que esse banco não está consumindo recurso aqui da sua máquina local. ele está alocado em um data center da Microsoft, na nuvem, em algum local que você configurou lá na criação, em alguma zona que você configurou lá. No meu caso aqui, está em uma área lá nos Estados Unidos alocado esse banco. Beleza? Aí você pode desenvolver, fazer o que você quiser, esse banco vai estar disponível aqui para você utilizar. Lembrando que ele tem aquele custo de aproximadamente ali 28 para 30 reais. E se você precisar de mais potência, precisa de mais recursos, você pode ir lá e alterar aquelas configurações, aumentar a quantidade de recursos. Mas lembra que quanto mais você altera ali, mais você acrescenta de recursos no ambiente, mais caro vai ficando a conta para você. Mas essa é uma excelente opção com custo bem barato mesmo para você poder ter um laboratório de desenvolvimento de SQL Server. Beleza? Bom, esse foi o primeiro passo. agora nós vamos voltar aqui, eu vou voltar aqui naquela outra janela que a gente tinha e vou mostrar para você a segunda opção que é criando uma VM. Quando a gente vem aqui para a parte da VM, vou clicar aqui em criar, máquina virtual do Azure e aí ele vai aparecer aqui para mim já a tela de configuração. você vai perceber que na maioria dos recursos que você vai criar tem mais ou menos o mesmo jeitão, a mesma cara aqui, independente do recurso. Veja só aqui na criação da máquina virtual, não foge muito daquilo que a gente viu. Tem a assinatura, tem o grupo de recursos que a gente já viu, eu vou dar aqui o nome da máquina, vou escolher a região que essa máquina vai ficar, vou escolher aqui por exemplo o tipo de segurança, qual que é a imagem da máquina que eu quero subir, o que é essa imagem da máquina? Ah, eu quero que ela suba com Windows, qual Windows? 2012, Server 2012, Server 2016, 19, quero com Windows 10, quero uma máquina com Linux, enfim, você vai escolher uma imagem e inclusive você vai ver daqui a pouco aqui comigo que existem algumas imagens que já vem com alguns aplicativos embutidos prontos para você fazer a utilização. eu já vou te mostrar isso, e aí aqui por fim nós temos o tamanho que é a quantidade de recurso computacional que você quer para essa máquina, quantas CPUs, quantos gigas de memória, qual que é a geração da máquina que você quer e assim por diante, então segue mais ou menos aqui a mesma lógica, eu vou selecionar aqui o grupo de recurso DBA Azure que eu já criei, ou seja, dentro do grupo de recurso chamado DBA Azure eu tenho um Azure SQL Database que a gente criou anteriormente e agora eu vou ter uma VM uma máquina virtual que a gente vai criar aqui, vou dar um nome aqui para essa máquina ela vai se chamar VM DBA Azure a região eu vou deixar aqui Eastus 2 que é o que já veio como default aqui para mim e é isso daqui vai influenciar inclusive no preço deixa eu só mudar aqui primeiro para sul do Brasil só para vocês verem sul do Brasil beleza sul do Brasil não vou mexer em nada aqui de opções de disponibilidade não vou mexer em nada de tipo de segurança agora eu vou vir aqui para a imagem vou clicar aqui ver todas as imagens esse link aqui de baixo quero ver todas as imagens clicar aqui e aí ele vai abrir como se fosse um marketplace aqui eu tenho dezenas de opções então eu vou digitar aqui por exemplo Windows ele vai vou dar um enter ele vai me aparecer todas as opções de Windows que existem aqui para fazer a configuração dessa VM então eu posso digitar aqui quero Linux aí ele vai me aparecer todas as opções de Linux que tem aqui catalogado para que eu possa escolher para fazer a criação do meu ambiente e aí lembra que eu falei daquelas máquinas que já vem com sistema operacional e algum aplicativo embutido se eu digitar aqui por exemplo se eu digitar aqui SQL e dar um enter olha só o que ele aparece para mim olha quantas opções ele já me dá aqui meio que preparadas já formatadas eu posso por exemplo eu quero uma máquina uma VM uma imagem que ele suba aqui para mim de um SQL Server 2017 já instalado em Windows Server 2019 ou eu quero um SQL Server 2017 no Windows Server 2016 ou não quero SQL Server 2019 instalado no Windows Server 2019 percebe como é fácil é bem simples aqui se você quiser um ambiente já preparado você tem como vir aqui já pegar um template pronto digamos assim e quando você subir essa máquina já vai ter lá instalado o SQL de acordo com o que você escolheu aqui ah Caio mas qual é a edição que vai ser instalada se você clica aqui em selecionar ele te dá todas as opções possíveis aqui para você escolher então eu quero um SQL Server 2017 Enterprise no Windows Server 2019 aqui ele mostra geração 2 aqui é a mesma coisa só que geração 1 eu tenho aqui a opção do SQL Server 2017 Express tenho a opção aqui do Standard tenho a da Web tenho aqui apenas o Database e Engine tenho várias opções que você pode vir aqui e escolher de acordo com a sua necessidade então imagina que você precisa fazer um laboratório só que você já sabe instalar o SQL você não quer perder tempo instalando você quer simplesmente subir uma máquina pronta já para adiantar o seu processo você pode vir aqui escolher aquela imagem que você deseja com a versão e edição que você quer tanto do SQL Server quanto do Windows e colocar aqui essa configuração é só você clicar por exemplo e selecionar ele vai trazer aqui para trás ele vai carregar a imagem aqui para você beleza eu vou voltar lá porque nesse exemplo aqui eu quero criar uma VM sem nada dentro apenas o Windows para que você possa praticar aí a parte de instalação parte de configuração do SQL Server beleza eu só quis mostrar que já existem aquelas imagens com SQL pronto para você poder pular essa etapa caso você ache que vai ser mais rápido para você se você já souber fazer essa parte inicial de instalação ok nesse caso vou usar aqui o Windows Server vou clicar aqui em selecionar e aí igual lá aquela do SQL ele me mostra aqui várias opções então tenho aqui Windows Server 2022 Data Center tenho aqui mais para baixo todos aqui são 2022 cada um com uma configuração diferente mais para baixo aqui eu vou ter 2019 depois mais para baixo eu tenho alguns aqui 2016 para baixar mais um pouco 2016 tenho aqui 2012 enfim você tem todas essas opções você pode escolher qualquer uma delas aqui tá no nosso caso aqui no meu exemplo eu vou escolher essa opção aqui Windows Server 2016 Data Center geração 2 beleza vou escolher esse cara ele vai trazer aqui atrás para mim aí nota aqui agora a parte de valores olha só a diferença para essa máquina ok com Windows Server 2016 Data Center Edition com a localização sul do Brasil para esse tipo aqui de máquina para esse tamanho o que é esse tamanho de máquina ele vai ter duas vCPUs e 4 GB de memória não é uma super máquina mas é uma máquina ok para você fazer o seu laboratório com essa configuração beleza mas olha só o preço que ela está aqui R$ 301 por mês aproximadamente é um valorzinho até um tanto salgado lembrando que isso daqui é o valor mensal se a máquina fica ligada o mês todo mas aí o que você pode fazer você deixa a máquina ligada somente enquanto você está utilizando ela quando você não está utilizando você desliga essa máquina e aí ele não vai te cobrar por isso porque lembra na nuvem você vai ser cobrado apenas pelo que você está usando se a máquina está desligada você não vai ter esse custo com ela beleza então nesse cenário aqui apesar de você poder desligar ela e não ter essa cobrança ele está trazendo para você aqui um valorzinho um pouco salgado agora nós vamos mudar aqui a localização e aí vamos ver para quanto que vai esse valor vou vir aqui e vou colocar lá o East Us 2 que é aquela região que eu costumo utilizar que é o que eu falei que é uma das mais baratas olha ele carregou o preço e olha só ele deu uma boa queda aqui no valor é a mesma máquina o mesmo tipo aqui imagem é a mesma quantidade de recurso e aqui o valor já caiu aí um pouquinho mais de 100 reais ainda assim é um valor um pouco alto se a gente for considerar a situação atual de todos nós mas mesmo assim já é um valor um pouco melhor por conta da região aqui que a gente escolheu para fazer a criação dela e aí tem essa questão não utilizo desligo quando eu vou utilizar ligo ela e aí ele vai me cobrar aquele valor ali enquanto ela ficar ligada beleza mas tem mais uma coisa que você pode fazer se ainda assim isso aqui tiver um pouco pesado para você você pode clicar aqui em ver todos os tamanhos vamos fazer isso agora ver todos os tamanhos e aí ele vai dar uma série de opções para você aqui de tamanhos de máquinas que você pode utilizar para fazer a criação dessa sua VM beleza e aí olha só o que nós temos aqui por exemplo essa aqui a gente estava verificando é a B2S é o tipo B2S ela oferece deixa eu dar um zoom aqui ela oferece duas ECPUs oferece 4 GB de memória beleza e entrega aqui essa quantidade de IOPS para o seu ambiente ok aí o que acontece existem outros tipos por exemplo como esse daqui que é o B1 ele te oferece uma ECPU 1 GB de memória e 320 de IOPS é uma quantidade baixa 1 GB de CPU uma ECPU e 1 GB de memória é uma quantidade baixa mas mesmo assim você vai ter pelo menos ali um ambiente onde você pode fazer os seus laboratórios ele não vai ser tão rápido assim você pode ter sim um pouquinho de delay ali para algumas determinadas atividades mas você consegue utilizar e consegue trabalhar com ele tá e aí qual que é a diferença de usar esse de baixo olha só vamos ver aqui no final olha a estimativa mensal dele aqui custo de mês essa é a que a gente estava vendo e essa é aquela outra que eu falei que é um pouco menos de recurso ela custa aí basicamente 1 quarto do valor da outra ela tem bem menos recurso mas ela é bem mais barata do que a outra pode ser uma opção tá eu recomendo que se você pode se você tem condição utilize essa de cima porque vai ficar um pouco melhor aí um pouco mais rápido as atividades mas caso você não consiga saiba que existe essa opção aqui por esse valor aqui menor e você pode continuar estudando fazendo seus laboratórios da forma que você quiser da forma que você puder beleza existem outros tipos de máquina que você pode depois dar uma olhada também com calma para você aprender também sobre isso mas vai ficar em torno daquelas máquinas ali mesmo para você fazer uma criação dentro de um custo digamos que mais aceitável uma outra opção que você tem é essa B1MS essa opção aqui de baixo ela te oferece uma vCPU e 2GB de memória beleza essa opção aqui ela está num valor de R$98 ela já é um pouquinho melhor do que aquela anterior que só tem 1GB de memória essa aqui tem 2 só que ela é praticamente o dobro do valor então perceba que você pode ir mexendo aqui nas configurações de acordo com o que você pode também aí arcar com os custos dela beleza eu vou manter aqui aquela opção inicial que a gente estava beleza a B2S vou selecionar ela aqui e vou clicar em selecionar aí ele vai trazer aqui para mim e vai trazer o valor aqui estimado na frente tá agora aqui ó conta de administrador qual que é a conta que eu vou utilizar qual que é o nome do usuário que eu vou usar para me conectar nesse ambiente eu vou dar um nome aqui DBA Azure DBA Azure vou dar esse nome aqui para a minha conta vou pôr uma senha ele pede para você colocar uma senha bem forte inclusive com mais de 12 caracteres ok coloque aí uma senha bem forte de resto aqui você não precisa mexer em nada pode clicar aqui em avançar discos aí ele vai te dar algumas informações aqui e tal recomendo você mudar aqui de SSD Premium para SSD Standard por mais que a sua máquina esteja desligada a questão de disco você vai ser cobrado por isso então a gente coloca aqui o disco um pouco inferior que tem um custo um pouquinho menor então a gente consegue garantir que esse custo não vai ficar algo muito indesejado aí para a gente então recomendo que você mude aqui para SSD Standard do resto aqui não precisa mexer mais nada vou dar um avançar na parte de rede ele vai criar aqui toda a rede virtual subrede um IP público para o seu ambiente você pode deixar o padrão que vem aqui não precisa mexer em mais nenhuma outra opção aqui também clica aqui em avançar gerenciamento no gerenciamento você tem a opção de selecionar aqui o desligamento automático você coloca aqui esse cheque coloca o horário que você deseja tal por que que pode ser interessante essa opção imagina que você está estudando e aí você esqueceu de desligar a máquina ela vai continuar cobrando lá até você conectar lá de novo e perceber que ela está desligada então pode ser útil essa função para você por exemplo ah eu geralmente paro de estudar 10 da noite então coloca ali 10 e 15 para ela desligar né se você porventura esqueceu de desligar ela 10 e 15 ela desliga e para de te cobrar aí de forma desnecessária tá no meu caso aqui eu não vou deixar marcado só vou dar um avançar aqui ele vai para a parte avançada também não preciso mexer em nada aqui avançar avançar ele vai revisar aqui para mim vai me dar todas as informações do custo aí aqui tem uma informação importante quanto você vai ser cobrado por hora dessa máquina ele está mostrando aqui que dá 27 centavos arredondando por hora beleza então você pode fazer uma conta prévia aí ah se eu vou estudar x horas no dia vai me dar um valor médio aí de x por dia de estudo com a máquina ligada e aí você tem um controle um pouco mais dentro aí da sua rédea digamos assim do custo que você vai ter aí com o seu ambiente de estudos você pode confirmar aqui as informações tudo certinho vou dar um criar e aí ele vai começar a fazer a criação desse recurso aqui para mim a criação da VM ela pode levar um pouquinho mais de tempo alguns minutos a mais aí enquanto ele termina a criação vou só reforçar um tema importante aqui com vocês existem duas coisas que vão ser cobradas aqui na hora da VM beleza a sua VM em si e o disco o disco ele é cobrado a parte beleza então por mais que você desliga a VM o disco ele está lá ainda e ele vai ser cobrado só que proporcionalmente o valor pago pela VM ele é muito maior na maioria dos casos nesse caso aqui do nosso laboratório que a gente está criando isso vai se aplicar então o valor da VM é muito maior do que o valor do disco mas leve em consideração que no final do mês ali vai vir uma cobrancinha em questão do disco você pode inclusive se você tiver interesse em se aprofundar nessa questão do valor eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para a calculadora para você ter uma ideia de custo por conta do tamanho do disco que você está usando para você ter um orçamento mais controlado bom finalizou aqui a implantação foi concluída vou clicar aqui em ir para o recurso e aí ele vai aparecer aqui para mim bem parecido lembra com o que a gente teve lá com o Azure SQL Database claro que algumas opções vão mudar porque aqui a gente está falando de um recurso que é uma máquina virtual mesma coisa no menu lateral aqui nós temos várias opções vários submenus que você pode utilizar para fazer as configurações e aqui em cima temos algumas opções importantes de destacar botão para iniciar a máquina para reiniciar ela e para parar então você vai usar bastante lembra? estou utilizando aqui a máquina para estudar eu vou ligar ela não estou usando mais você vai vir aqui vai clicar em parar vai esperar ela parar para ter certeza que não está sendo cobrado mais e aí aqui embaixo nós temos as informações do grupo de recursos de onde essa máquina está localizada aqui para o lado nós temos a informação do tamanho dela temos qual que é o IP público dela externo para que a gente possa se conectar nela e assim por diante primeira coisa que nós vamos fazer aqui é garantir que esse IP aqui público da máquina ele fique sempre o mesmo para que ele não fique mudando então eu vou clicar aqui em cima desse IP ele vai abrir a configuração aqui e aí eu vou colocar aqui que eu quero que ele seja estático ou seja eu quero que ele não mude vou clicar aqui em salvar e aí ele vai garantir para mim que esse IP aqui vai ficar fixo para essa máquina então eu vou sempre me conectar nela através dele a partir de agora ele já deu a mensagem aqui em cima que está ok vou voltar aqui agora clicando aqui em cima na minha VM VMDB Azure beleza voltei nela agora eu quero me conectar como que eu faço para me conectar nessa máquina ela já vi que ela está de pé já configurei aqui que eu quero que o IP fique fixo como que eu me conecto tem esse botãozinho aqui ó conectar vou clicar nele e vou selecionar essa opção aqui RDP ele vai vir aqui para mim aqui é onde nós vamos montar o nosso acesso a nossa VM beleza então ele vai listar aqui para mim nós vamos escolher a opção de RDP como já foi falado ele vai aparecer aqui para mim qual que é o IP público da minha máquina que a gente já reservou ok e qual que é o número da porta de conexão para a nossa VM por padrão ele sugere aqui o 3389 essa que é a porta padrão para a conexão via terminal service a gente vai fazer o exemplo aqui com ela mesmo porque é um ambiente de testes de laboratório não tem problema nenhum mas caso você queira ou precise mudar você pode colocar outra porta aqui para baixar o arquivo RDP só que lembrando que se você alterar a porta aqui para a conexão você vai ter que ir lá nas configurações de rede e criar uma regra de acesso na rede através dessa porta que você deseja se conectar na VM beleza no nosso exemplo aqui eu vou deixar essa mesma e vou clicar aqui em baixar arquivo RDP ele vai fazer o download aqui para mim apareceu aqui embaixo já você vai fazer o download para você também beleza e aí é só clicar nele ele vai abrir uma janela vou dar um conectar e aí ele já vai aparecer aqui a janelinha para me conectar na VM lembra a gente configurou um usuário e senha lá na criação do recurso eu vou alterar aqui vou colocar o nome do usuário e senha DBA Azure e aí vou colocar a senha que eu configurei lá é aquela senha com mais de 12 caracteres e tal lembra agora eu vou clicar em ok ele vai me dar a mensagem vou dar sim e aí ele vai criar a conexão com a VM beleza está se conectando mais um pouquinho veja que foi bem rápido a gente criou ali a configuração levou 10 minutos para fazer isso levou mais uns 3, 4 minutos para criar o recurso e na sequência já nos conectamos aqui temos uma uma máquina funcionando ela já é um Windows está limpa nesse cenário que não tem nada instalado porque a gente escolheu uma imagem só do Windows mesmo e aí aqui dentro você pode fazer o que você precisar colocar o SQL aqui fazer a instalação fazer os seus laboratórios tudo aquilo que você estiver estudando voltado ao SQL Server que você precisa praticar você pode utilizar aqui esse ambiente para estar fazendo isso é muito interessante destacar também que essa VM você não precisa necessariamente acessar somente da sua máquina da sua casa imagina que você precisou ir para um outro lugar e de lá você tem um outro computador para fazer isso você vai se conectar no portal vai pegar lá os dados de acesso vai baixar o RDP que nem a gente fez ali agora e vai se conectar vai conseguir usar de onde você estiver você não vai ficar preso entre aspas no computador que você tem aí dentro da sua casa para estar estudando para estar fazendo os seus laboratórios bacana né vou abrir aqui para ver a questão de discos ele criou aqui para mim o disco C da máquina se eu quiser adicionar um disco aqui posso? pode você pode ir lá no portal adicionar um disco nessa máquina só que lembra quanto mais recursos você colocar mais você vai pagar por isso beleza? recursos dela botão direito aqui na taskbar taskmanager ele vai me mostrar aqui a quantidade de recursos sendo utilizado posso ver aqui a questão das performances virtual processors tenho dois duas CPUs nessa máquina tenho quatro gigas de RAM que foi aquela configuração que a gente escolheu lá enquanto estava mostrando para vocês a criação beleza? então é isso aqui você pode baixar o SQL fazer o que você precisar quero me desconectar você pode clicar aqui no x ou você pode vir aqui no iniciar dar um shutdown você já vai desligar ela direto ou você pode simplesmente aqui fazer o log off clicar aqui em cima fazer a desconexão da máquina ok e aí lembre-se desconectou não está usando mais vem aqui no portal visão geral vai na VM e clica aqui em parar sim aí ele vai parar a máquina vai parar de me cobrar pela criação dela aqui pela utilização dela beleza? ah Caio mas eu não lembro como que eu faço para chegar conectei aqui no portal como que eu faço? você já vai ter aqui no menu de recursos recentes o que você utilizou mas você pode vir aqui em cima e digitar máquina virtual vai clicar aqui nela aí agora ela vai aparecer na lista aqui para você você vai clicar sobre ela vou clicar sobre a máquina e aí ele vai abrir aquela mesma telinha que a gente estava utilizando até agora eu posso parar ela posso iniciar e assim por diante nesse cenário aqui ela ainda está parando a máquina por isso que ele está com os três botões lá desabilitado porque ele está parando a máquina para mim vou aguardar mais alguns segundinhos aqui pronto máquina virtual desligada missão cumprida já posso fechar o portal aqui a máquina vai continuar lá com as configurações criadas do mesmo jeito quando eu precisar por exemplo utilizar de novo eu vou clicar aqui na máquina virtual e aí ele vai abrir aqui eu cliquei na outra ele vai abrir aqui o botão iniciar só você clicar ele vai iniciar a máquina e aí você faz o acesso e faz a sua utilização tranquilo gente então é isso o ambiente está criado você pode aprender aqui hoje nessa aula comigo a criar esses ambientes para você fazer os seus laboratórios aí de SQL Server e de quebra já aprendeu também a como criar um Azure SQL Database e a como criar uma máquina virtual aqui no Azure são conhecimentos que vão agregando aí na sua carreira na sua jornada para ser um profissional da área de TI voltado aí a parte de banco de dados SQL Server eu agradeço a sua participação vou ficando por aqui te espero na próxima semana até lá tchau